Foram três votos a favor e dois contra a cassação. A sentença surpreendeu até mesmo o advogado de defesa do deputado. Não compreendi qual é a sanção específica de... Isso vai ser verificado agora. Então, ela procedente... É, a proposta é 5 mil filhos para cada um dos candidatos e cassação de mandato para Jonas e Ricardo. Porque para a Cida, como ela não foi eleita, não caberia a cassação de mandato. Além de Ricardo Barros, o deputado estadual Jonas Guimarães também teve o mandato cassado com a decisão. O motivo seria a participação dos dois em um jantar de aniversário durante a campanha de 2018, em Barbosa Ferraz. A defesa pode recorrer da condenação e, enquanto os recursos estiverem na justiça, a cassação fica suspensa. Até lá, eles seguem em suas funções normalmente. A decisão é o resultado de uma representação do Ministério Público Eleitoral. No entendimento do MPE e dos magistrados, o jantar teria ocorrido em benefício dos então candidatos aos cargos que ocupam. Só uma acusação poderia falar que era frágil. Agora, são várias acusações que levam o julgador à tranquilidade de que efetivamente houve caixa 2. Então, por esse motivo, não entendo de que seja meramente prova testemunhal e não é presunção. E eu acho que as acusações feitas pelo senhor Justi acabaram ao final da instrução, que poderia ser mais bem feita, sem a menor dúvida, mas prova suficiente para a gente não ficar omisso e admitir de que há irregularidade. Ricardo Barros divulgou um vídeo em suas redes sociais para comentar a condenação. Vamos recorrer da decisão do Tribunal Regional Eleitoral, que caçou meu diploma de deputado federal, por ter participado de um jantar em Barbosa Ferraz, de aniversário de uma pessoa conhecida nossa. Estou bastante tranquilo, fiquem sossegados. O Tribunal Superior Eleitoral tem jurisprudência a favor da nossa tese e reverterá a cassação do diploma. Continuaremos a exercer nosso mandato, conto com o apoio dos amigos e contem também com o nosso gabinete, que continua à disposição de todos. Obrigado.